VIAGENS COM ANIMAIS Hoje, no Minuto Seguro, vamos falar sobre viagens com animais. Como viaja com os seus animais de estimação? Tenho que levar a propriedade entre uma caixa específica. Separado dos passageiros. Fazer férios ou uma viagem com animais também exige os seus cuidados. Transportar o seu melhor amigo deve ser feito em segurança para eles e para quem conduz. Deve ser feito em caixas transportadoras apropriadas, presas pelo cinto de segurança, no banco de trás. Mas pode sempre optar por colocar um peitoral que se prende com uma pequena trela ao assento, como se tratasse de um cinto de segurança. Um cão é transportado no banco traseiro sem qualquer equipamento de segurança, distraindo o condutor. Isto merece uma buzina dela. E aí E aí